Joquices! 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 Não falamos do Bruno, não, não, não. Não falamos do Bruno. Oi, com essa dancinha e essa cantoria começa mais um Joquices aqui no canal TV Joca, do jornal Joca. Hoje o tema é sério, porque o que aconteceu? Começou a vacinação para crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19, contra o novo coronavírus, em todo o território brasileiro. E aí com o surgimento da vacinação, o começo da vacinação, surgiram muitas dúvidas de vocês, leitores, sobre é seguro tomar vacina, como é que a vacina funciona, eu tenho que tomar mesmo. E então nós resolvemos esclarecer essas dúvidas no jornal impresso, no Joca 181. Nós fizemos uma reportagem bem legal sobre isso, recomendo que vocês leiam. E também aqui no Joquices. Eu conversei com o médico pediatra Renato, que tem de tudo de vacina. Ele respondeu todas as dúvidas de vocês sobre a vacina, especificamente sobre a vacina contra o novo coronavírus. O papo ficou bem legal. Assiste aí, mas antes de assistir, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e mostrar esse vídeo para os seus amigos, ok? Fica com a entrevista. Olá, eu sou o Renato Kifuri, eu sou médico, eu sou pediatra e trabalho com vacinas, trabalho com infecções e sua prevenção, que são as vacinas. E estou aqui para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Ah, que legal. Muito obrigado, Renato. A primeira pergunta que mais fazem para a gente é como é que funciona uma vacina? Se você fosse explicar de uma forma simples como é que funciona uma vacina, como o senhor explicaria? Qualquer vacina tem o objetivo de estimular o nosso organismo, as nossas células de defesa, a nossa proteção, a produzir uma defesa que nós chamamos de anticorpos. O que é isso? Quando a gente entra em contato com um bichinho, uma doença que vai fazer mal para a gente, nosso organismo produz as nossas defesas, o nosso exército ali de produção de células e de defesas como anticorpos entram em ação para combater aquele vírus ou aquela infecção. A vacina faz com que nosso sistema de defesa seja enganado. Ele acha que está sendo atacado, produz a defesa, para quando a gente realmente encontrar com esse agressor, nossa defesa já está armada. Assim funcionam as vacinas. Produzem uma defesa, preparando para uma eventual exposição, para uma eventual guerra. É como se ensinasse o nosso corpo a se proteger, então. É um treinamento. A gente treina o nosso sistema de defesa a ficar preparado, pronto, com as células e com os anticorpos de defesa. Até com uma memória, viu? Porque a gente pode esquecer como é que se protege. Então, as nossas células de memória também ficam ativadas. Ah, que legal. Agora, as crianças estão recebendo a vacina contra a Covid-19, protegendo contra o novo coronavírus. As crianças perguntam, pode causar algum mal essa vacina? Pode fazer mal a ela? Ou vai fazer apenas bem? Olha, as vacinas, todas elas, viu? Com a Covid não é diferente. Podem dar algumas reações, que a gente chama. Ficar dolorido um pouco no local, dar uma febre, ter um pouco de mal-estar. Às vezes a gente fica meio cansado, com dor no corpo. Mais ou menos um terço, um quarto das crianças tem alguma coisa quando toma essas vacinas da Covid. Mas, olha, passa em um, dois dias. Não tem nenhum efeito prolongado, alguma coisa que vai te fazer mal. A doença, sim, a doença é bem mais chata. Se você pega a Covid, você fica, às vezes, dez dias tendo que afastar da escola, dos amigos. Você, às vezes, pode ser internado. Pode ficar com sintomas ou se sentindo mal por meses até. Então, quem está com medo desses efeitos colaterais de um, dois dias, deve ter medo mais da doença. A doença, sim, te faz muito mais mal do que a vacina. Não tem nada demais, nada de preocupante. Nada. Você sabe que muita gente vem espalhando notícias falsas por aí, né? Não fica ouvindo essas conversas, não. Que tem muita gente que, ao ouvir, fica com medo mesmo. Os pais e as próprias crianças. Então, vamos tomar a vacina. A gente tomou a vacina a vida inteira, né? Pede pra tua mãe, teu pai, dar uma olhada na sua caderneta de vacina. Você vai ver quantos carimbinhos tem lá, quantas vacinas você já tomou na vida. Essa é só mais uma. A gente precisa se proteger, porque a Covid é chata. E pode ficar grave também na criança. Isso aí. Doutor, muita gente falou que essa vacina, ela foi feita muito rápido. Foi criada muito rápido. Isso é verdade? E se foi, por que ela foi criada muito rápido? E se isso é um motivo pra desconfiar dela ou não? Ela foi criada rápida, sim, perto das outras vacinas, né? Mas a gente já tinha algumas vacinas pra outros coronavírus parecidos com esses. Esse que tá circulando agora, já há mais de 20 anos. Tivemos outros coronavírus no passado que não causaram tanto estrago. Mas as vacinas já estavam sendo desenvolvidas. Então, a gente não saiu do zero, não. A gente começou já num processo onde a gente já via muitos estudos com esses tipos de vacinas. E aí teve muito investimento, muita pesquisa. Porque uma pandemia como essa, com tanta gente morrendo, com tanta gente sofrendo, era preciso que se desenvolvesse muito rápido. Muito investimento, muita parceria. Os próprios laboratórios produziram as vacinas antes dos estudos acabarem. Isso é inédito também, né? A gente tinha a vacina pronta. Quando os estudos acabaram e a vacina foi aprovada, a vacina já estava sendo aplicada no dia seguinte. Porque se produziu essas vacinas, sem saber se elas iam funcionar ou não, com risco, né? Mas é o que precisamos numa pandemia. Não dá pra esperar um, dois anos. Mas, olha, tenho certeza, não se abriu mão em nenhum momento dos estudos sérios que mostraram que as vacinas, antes de licenciar, eram seguras, não traziam malefícios e protegiam. E hoje, olha, nós já temos mais de dois terços da população do mundo vacinada com algum tipo de vacina da COVID. É a maior experiência em vacinação em termos globais. Nunca se vacinou tanto com uma vacina como a COVID. Então, é uma vacina que foi desenvolvida rápida, sim, mas hoje é a maior experiência que a gente tem mostrando que a vacina é ótima. Segura e protege. O senhor disse que eles produziram algumas vacinas antes dos estudos ficarem prontos. Aí, no caso, se ela fosse reprovada, eles iam jogar essas vacinas fora. Mas aí, como foi aprovada, já estava pronto e eles conseguiram começar a vacinar mais rápido. É isso? É isso que nós chamamos da produção de risco, né? Produziam a vacina. Os laboratórios já começaram a fazer milhões de doses sem saber se ela ia funcionar, sem os estudos acabarem. Felizmente, deu certo. Então, ninguém jogou a vacina fora. Mas poderia ter ocorrido pior. Já pensou? Você produz um monte de vacina, chega na hora dos estudos, mostra, ah, ela não protege, ah, ela dá muita reação e ela tinha que jogar tudo fora. Felizmente, a gente conseguiu vacinar rápido por causa disso também. Nossa, ainda bem. Doutor, eu tenho uma dúvida. Como é que eles fazem para saber... Você falou dos testes, né? Como é que funcionam esses testes para saber que a vacina é segura, que protege do vírus e que não causa mal? Olha, esse é um tipo de estudo que a gente chama de estudo clínico de fase 3. Aqui tem umas fases 1, que é com pouquinha gente, mas os estudos de fase 3 é que mostram se a vacina não funciona ou não. Como é que eu faço? Eu pego, vamos dizer, 100 pessoas ou 100 crianças, quando a gente quer estudar crianças. Para 50 delas, eu dou vacina. Para 50 outras crianças parecidas, eu não dou nada. Eu dou um sorinho, alguma coisa, sem saber se aquilo é vacina ou soro. Então, as crianças não ficam sabendo se elas receberam aquela vacina que eu quero estudar ou um sorinho, que nós chamamos de placebo. Aí eu vou acompanhando essas 100 crianças e vou ver que quem pega a COVID é quem não tomou vacina. Então, eu vou mostrar que aconteceram, num período de acompanhamento, por exemplo, 10 casos de COVID e 9 foram naqueles que tomaram o soro, que tomaram o placebo. E só um foi no caso que tomou a vacina. Ou seja, a vacina protegeu. Teve muito mais doença em quem não tomou vacina do que quem tomou vacina. Isso mostra que a vacina protege. Então, é mais ou menos assim que funcionam os estudos. E aí, observa também, nesses seis meses, se essas crianças têm reação, se ficaram mais doentes, se tiveram alguma febre, se tiveram qualquer efeito colateral. E o que os estudos mostraram, com todas as vacinas que nós estamos usando aqui no Brasil, é que, primeiro, elas protegeram quem tomou vacina, tinha uma chance de pegar a COVID muito menor de quem não tomou vacina. E, segundo, que os efeitos colaterais, a febre, a dor que a gente comentou, foram muito curtos, de um, dois dias no máximo, e passaram logo. Ninguém ficou com o problema. Assim são feitos os estudos para a gente utilizar a vacina. Aliás, a gente faz assim para utilizar. Os remédios passam por esses mesmos estudos quando a gente vai utilizar o medicamento novo. Entendi. As crianças estão percebendo que os pais delas tomaram as duas doses, depois tiveram que tomar uma outra dose. Isso vai acontecer com as crianças e, depois, vão ter que tomar outras doses ainda? Isso a gente ainda não sabe. Nós estamos aprendendo e acompanhando essas crianças. Como a gente vacinou primeiro os adultos, os mais velhinhos, o vovô, a gente percebeu que aqueles que foram vacinados há mais tempo já estão perdendo a proteção. Então, a gente dá uma dose que a gente chama de reforço, para lembrar o nosso sistema de defesa que aquela proteção precisa ficar alta. Como as crianças estão sendo vacinadas há menos tempo, ainda não deu tempo de a gente acompanhar e ver se há, com o passar do tempo, algum tipo de perda dessa proteção. Se precisar, a gente toma mais uma dose, mas vamos torcer para que essas duas só sejam suficientes. Entendi. E, para finalizar, uma dúvida que muita gente tem. Por que todos nós precisamos tomar a vacina? Por que, por exemplo, eu não posso escolher me arriscar e não tomar a vacina, correndo risco de ficar doente? Mas é importante que todo mundo tome também. Olha, a vacinação é um benefício que a gente faz, não só para a gente. Quando a gente toma uma vacina, é claro que a gente está se protegendo. Não quero transmitir a doença, não quero ficar no hospital. Mas, eu não estando doente, aqueles que vivem ao meu lado, meu avô, meu pai, minha mãe, meus amigos da escola, não vão pegar também, porque eu não transmito essa doença para ninguém. E tem gente que a vacina não funciona bem. O mais idoso, o vovô, a vovó, pela idade mesmo, às vezes responde muito mal à vacina. Então, a gente tomar a vacina é um jeito de proteger os outros. Tem criança que, às vezes, tem alguma doença que não pode tomar vacina, ou que tem uma doença que o seu sistema de defesa é muito mais fraco. Então, essa é uma proteção para todos. Não é só sobre a gente, é sobre todos. É sobre ser uma instituição de cidadã. A gente está num mundo que a gente precisa se preocupar com todos. Não dá para se preocupar só com a gente, né? Isso em tudo. Quando a gente não joga lixo fora do lugar, quando a gente usa cinto de segurança, quando a gente respeita a vez dos outros, não fura a fila, nós estamos vivendo em coletividade. Quando a gente usa máscara também, a gente não quer transmitir doença para ninguém. Então, vacinar é um pouco disso também. A gente protege a nós mesmos, mas a gente protege todo mundo. Se todo mundo fizer a sua parte, olha, a Covid vai embora mais rápido. Ah, que legal. Muito obrigado por aceitar conversar com a gente. Foi muito legal nos papos, esclareceu muitas dúvidas. e quer mandar um recado final para os nossos espectadores do Joquices e leitores do Jornal Joca? Olha, eu estou aqui muito feliz de falar com vocês aí do Joca e eu queria que vocês transmitissem um recado para os seus pais, para as suas mães, que estão aí com um pouco de medo, né? De dar vacina em vocês. Engraçado, né? Eles tomaram a vacina e estão com medo de que vocês tomem vacina. Fala para eles ficarem tranquilos. As vacinas só vão fazer bem. Não vão fazer mal nenhum para vocês. Vão deixar vocês protegidos igual eles ficaram. Beijão aí. Um abraço para todos. Valeu. Muito obrigado. Obrigado.